Olá pessoal, tudo bem? Mais uma demonstração aqui no meu canal, mais um tutorial. Na demonstração de hoje, nós estaremos fazendo um arranjo com lírio, dracena e boca de leão. Estaremos utilizando para esse arranjo um floral T2, tá gente? Floral T2, pratinho número 6, pratinho tão pouco maior do que a esponja, mas até para reter a água. Gente, fica até o final do vídeo, dicas valiosas, esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva e no final, assim que o arranjo estiver pronto, nós vamos estar colocando ele na peça, para vocês verem como que ficou. Instagram, carlinhosrorista, sigam lá no Instagram também, bora para o vídeo. Vou começar pela dracena, tá pessoal? Começar esse arranjo pela folhagem. Três maços de dracena. Três maços de dracena. Três maços de dracena. Três maços de dracena. Pessoal, também nós vamos acrescentar nesse arranjo o pitosporo de folhagem. Então, vamos lá. Dois massas de lírio, tá gente? Vamos lá. 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 Pessoal, olha, são cinco maços de boca de leão. Cinco boca de leão, dois lírios e três maços de suméria branca. Olha, gente, suméria branca para finalizar o nosso arranjo. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. É isso aí, pessoal. Finalizado o nosso arranjo. Vocês que acompanharam desde o início, olha, três maços de gracena, dois maços de lírio, cinco maços de boca de leão e três maços de suméria. Vou estar aqui colocando na peça. Olha aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma demonstração. Não se esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Isso aí, gente. Ah, lembrando que em breve, novidade para o meu curso online. Estou passando por uma reformulação e muito em breve estaremos com novidades para o curso online. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Até a próxima. Falou, pessoal.